Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Bom Dia com a Tati, Bom Dia com o Jump, Bom Dia com vocês. Atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer revoada no colchão a pedidos, mas quem não me segue no Instagram, me segue lá, tá? E aproveita e dá uma forcinha pra gente, que nós estamos tentando entrar pra Talisman Digital, que é a agência da Virgínia e do Zé Felipe, tá? Então, vocês podem ir lá, marcar eles nos comentários, tá? Eu já fiz essa coreografia lá, lancei essa coreografia lá, e hoje eu vou fazer ela com vocês aqui no Bom Dia com a Tati, tá bom? Vamos juntos? Solta o som, DJ! Vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer, se prepara que tu vai sofrer, chama! Cetante duplo! Chama! Cetante duplo! Não esquece que eu te avisei, que ia ser assim Vai, chinelo duplo! Sim, glúr! Tu, glúr! Sim, glúr! Vem a dancinha oficial! Puxa, puxa! Chá, chá, chá! Chinelo duplo! Sim, glúr! Tu, glúr! Capricho é ladocinho! Chá, chá, chá! Chá, chá! Chá! Chá, chá, chá! Papai! Aí, a loucura! Capitão Prepara Agora faz um Capitão de duplo Tamba Capitão de duplo Tamba Chinelo duplo, vai Sim, brilho Dois Sim, brilho E a danzinha Chinelo duplo Duplo Sim, brilho Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, don, don Chama Seu Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama Segura Uh, muito bem Eita Ó Começar o dia assim Com a frequência cardíaca lá nas alturas É bom demais, gente Obrigada pela presença E a gente se encontra Amanhã, no mesmo horário Para o nosso bom dia oficial Espero vocês, hein Saberem Concei 5 Assim Ó Dos Sabe Us Sabe Sabe 20 Fade